Oi pessoal, tudo bem? Muita gente já deve ter visto no Instagram Acabei de voltar de uma viagem de 3 semanas ao Brasil. Gente, foi muito bom! Estava muito feliz aí na terra de vocês. Ah, já quero voltar! Como essa foi a quarta vez que viajo, foi bem diferente. Quando fui pela primeira vez, estava muito ansiosa e conhecia muito pouco. Então ficava o tempo todo pensando Como vou me comunicar? Como vou achar o hotel? Será que o seguro? Das outras vezes, ganhei confiança e aprendi todas as manhas para virar no Brasil. E agora é quase como se voltasse para casa. E como quem volta para casa depois de muito tempo, reparei em detalhes que nunca tinha me dado conta. E teve uma coisa em especial que me deixou muito impressionada. Cheguei no Brasil, desci do avião, entrei no carro e fui até minha acomodação. Fiquei olhando o Brasil pela janela, as pessoas, ruas, carros... E fui aí e pensei... É, mas por que ninguém está fazendo isso? Achei bem estranho, né? Na Coreia é algo tão normal você ver o tempo todo na rua. Mas no Brasil não tinha ninguém. O que será? O que será? FUMAR! Pois é, talvez você não perceba, mas os brasileiros quase não fumam na rua. Se você viaja para a Coreia, vai notar a diferença. Aqui, mais de 20% da população é fumante. Isso significa que entre as 5 pessoas, uma deles fuma. E entre os homens, a taxa é mais alta. Quase metade deles fuma. De 10 homens coreanos, 4 são fumantes. E eles fumam uma média de 14 cigarros por dia. É bastante coisa, né? Mas a situação já foi muito mais séria. Até os anos 80, quase 80% dos homens fumavam. Você conseguia imaginar? Aqui, a coisa mais comum é ver um homem fumando na rua. Geralmente com seus colegas de trabalho. E eu cresci vendo essa cena. Todo dia, no caminho para a escola, perto de casa. Enfim, em todos os lugares. No Brasil, a situação parecia bem diferente. No começo, até pensei... Talvez os brasileiros que fumam só acendem o cigarro em lugares permitidos. E foi o que vi quando cheguei no centro da cidade. Tinha até gente fumando. Mas sempre dentro da areia permitida. Em outras regiões, porém, era cada vez mais raro ver alguém fumando. E foi aí que me deu conta. Não é que os brasileiros não fumam na rua. É que eles não fumam mesmo. Fiz uma pesquisa e os números confirmavam minha suspeita. Só 9% dos brasileiros fumam. Em Salvador, Belém e São Luís, esse índice é ainda menor. Menos de 5% da população fuma. E esses números continuam caindo a cada ano. Se a gente comparar só os homens, a diferença com Coreia é ainda mais impressionante. Se aqui, na Coreia, 40% deles fumam. No Brasil, só 12% acendem o cigarro. Isso me deixou muito impressionada. E até com um pouquinho de inveja. Porque eu, pessoalmente, sofri muito com fumaça de cigarro. Minha garganta fica bastante irritada. Então, desde criança, o meu tipo de homem ideal era não fumar. Eu entendo quem escolhe fuma. É um direito da escolha da propória pessoa, né? Mas tem uma coisa que realmente odeio. É quem fuma andando na rua. Afinal, essa pessoa não está fumando sozinha. Todo mundo que está perto dela dá uma traguinha no seu cigarro. Todos viram fumantes passivos. E o que é isso? Bom, não importa o quanto eu cuida da minha saúde e fique longe do cigarro. Se ao meu redor tiver alguém fumando, eu vou acabar inalando um pouco da fumaça do cigarro dela. Vocês sabem o mal que faz inalar a fumaça do cigarro das outras pessoas? Pois é, é mais ou menos equivalente a acender seu próprio cigarro. Para vocês terem uma ideia de gravidade do problema, tem o caso de uma amiga minha brasileira. Ela mora e estuda aqui na Coreia há alguns anos. Mas quando ela fez os últimos exames médicos dela, o pulmão dela era quase igual ao de uma fumante. E ela nunca tinha pegado num cigarro na vida. Como pode? Além da fumaça, fumar enquanto anda, carregando o cigarro acesso, traz outros riscos. A mão do fumante fica mais ou menos na altura do rosto ou dos olhos das crianças. Então, mesmo que seja sem querer, o cigarro acesso pode causar sérias queimaduras nos pequenos. Teve até um caso que ficou muito famoso na Coreia, quando uma criança ficou cego depois que um cigarro acesso causou uma queimadura em seus olhos. Outro caso foi quando uma mãe com seu bebê no carrinho esperava na faixa para atravessar. Mas a fumaça do cigarro da pessoa do lado estava vendo direito para o bebê. Ela alertou a pessoa do lado e acabou sendo agredida por isso. Claro que esses são casos extremos, mas infelizmente, é verdade. E é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Para alguém que cresceu e vive na Coreia, imagina como eu fiquei impressionada quando percebi que os brasileiros quase não fumam na rua. Por isso, durante essa viagem ao Brasil, descobri mais uma razão para adorar esse país. Respirar um ar puro e saudável não tem preço. Não dá para comprar ar puro com dinheiro. Nem dá para comprar nossa saúde. Também fiquei curiosa. Por que tão poucos brasileiros fumam? Tem uma razão especial? Alguém conseguiu explicar qual é o segredo do Brasil? Adoraria descobrir. Quem sabe a Coreia não pode copiar isso do Brasil? Fiquei feliz de ver que a fumaça ainda não tomou conta do ar do Brasil. E torço para que isso continue por muito tempo. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ligue o sininho, tá? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!